Pessoal, antes de começar o vídeo, eu tenho um assunto importante para tratar com vocês. Esses são meus planos do Guaxinins Vigilantes aqui no YouTube. Quem puder me ajudar, tem planos a partir de R$ 5,00. Beleza? Agora, bom vídeo e até a próxima. Valeu, tamo junto. Internacional tem Muriel, Bolívar, Juan, Elton, Kleber, Bolatti, Zé Mário, Dagoberto, Fred, Forlan, Rafael Moura, o último dos caras. Corniste Vanderhart, Beckenbauer, Chicão, Alessandro, Lizarra Azul, Ralf, Paulinho, Douglas, Danilo, Renato Augusto e Ronaldo. Fenômeno, que tá devendo fazer o gol, mas jogou muito na outra partida. Vamos lá então, quem sabe a Neymar, cara. Aquele distúdio internacional na final, né? Na Copa do Brasil. Vamos lá. Vamos lá. Salve, senhoras e senhores. Hoje iremos acompanhar as emoções de... Pedido. Deixei pedido, cara. E por isso. Ó. Todo mundo. Todo mundo recorre. Alf. Douglas. Renato. Tá aí o Paulinho. Danilo. Ah, velho. Ele ia fazer o giro pra chutar, velho. Daí o Bolati. Ah. Tomei. Daí o Bolati. Ixi, Forlan. Boa, Alessandro. Descebeu e levantou a cabeça. Recebe. Quando recebe, levanta a cabeça, professor. Bolati. Tá com o barco, jogava bem. Vamos formar. Já foram jogados redondos 15 minutos da primeira etapa. Como é que é? Encosta, encosta um pra ajudar ele, coisado. Fora. Tô vendo, Jard. Parece que ele tá começando a se adaptar ao time, né? Destruiu muito mal, mas agora parece que tá começando a jogar melhor. Tá certo, tá certo. Colução dificilta defesa. Ixi, sabe que eu preferir o gel, cara? Pode elogiar goleiro. Enfiada de bola também. Nossa, todo pouco quando tá impedido. A linha burra não saiu rápido, né? A linha burra não saiu rápido, né? Passe perfeito desse assim, o gol só não sai por azar. Saiu! Saiu o primeiro zero do placar. Um na zero. Já tem a vantagem. Pra ter a vitória definitiva, você vai fazer mais um. Olha só que belezinha. Vai, 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 vai que pode. Nossa, velho. O Chico recuou. Jogava muito esse fone, né? Que massa do Inter. Vai, 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 vai dele. É, a rapaziada tá doidinha pra fechar o caixão logo logo. Pô, nega, cara a cara, até eu com a minha bengala. Tirou do goleiro e marcou. Com cade do riqueiro, não é pra qualquer um não. Estamos agora com dois a zero no placar. Bem, com dois a zero a favor, você pode ficar mais tranquilo. Mas não pode ficar mais relaxado. Vai, eu tô aqui. Bom, mas vamos ficar jogando lateral. Ah, tá impedido, Ronaldo? Não sei não, pra mim mesmo a linha. Pra mim mesmo a linha, velho. Nossa, velho. Não dá, velho. O ataque dos caras é... Monstruoso. Tem nem o que fazer, velho. Que ataque é esse? O time é esse, Internacional, mano. Timaço. É preciso variar, preciso criar, sair da mesmice. O jeito que tá, não vai mudar o placar. Quer que faça o quê? Colocar um outro time aqui. Falta não existe, né, juiz? Imagina. Tá todo mundo escondido, hein? Tem alguém que aparecer pra receber. Nossa, juiz, isso me dá uma falta, velho. Saiu pela lateral. Tá aí o Ralf. Alessandro. Falta, claro. Tá no chão, é falta. Isso aqui, enfim, me dá uma falta, hein? Isso é maluco, juiz. Que pesaça, velho. Beleza, hein? Tá me lembrando aqueles bec de fazenda. Cruzamento para o segundo pau. Pegou, hein? Ops. Saiu legal, goleiro. A bola veio meio quadrada. Ele conseguiu deixar redondinho, mas pegou mal na hora de concluir. Kleber. Bom domínio. O time nada tá dando certo nessa partida. Manuco. Se Diego for lá, ele joga muita bola. Nossa, quase deu gol pra caramba. Quase deu gol pro W. O cara é monstruoso o ataque dele. O cara é monstruoso o ataque dele. Foi só um ataque desses. Fez o passe por entre os zagueiros. E o relógio não para. Quarenta minutos. Olha lá, goleiro. Que maravilha de jogada que tá saindo. Olha aí. Espeta, espeta. Espeta daí, velho. Olha o PIG. Essa aí não entrou. Secou. Daí o Danilo. Daí o Danilo. Ah, velho. Não chega a balançar também. Coitado. Daí o Danilo. Acabou. É um barato aí no 3x0. Bom, depois dessa lavada eu vou encerrando por hoje. Pra mim o Forlano foi o melhor da partida. Se joga uma piada, né? Pra selecionar quem foi o melhor do jogo. Bom, pessoal. Eu vou encerrando a série por hoje aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostar curta e se inscreva aí no meu canal. Quem puder me apoiar. Tamo junto. Cafu não quer vir pro meu time. Muito obrigado a todos aí. Até a próxima.